Gente, depois da foto, a dona Angélica agora vai apresentar para vocês no estado do Maranhão, a Lagoa Azul. E aí pessoal, olha que bacana, tá vendo? O carro ficou ali, olha o solzão, olha o sol, olha o sol bonito aí, olha que bacana. Eita, os meninos já foram tomar banho já. Gente, que paraíso, água de coco, essa aqui é água de coco mesmo. Aqui no Nordeste a gente faz a partura na água de coco. Gente, hoje em dia a gente vê que estamos na Lagoa Azul, que está no Maranhão, onde você pode esperar um dia maravilhoso, olha a cor dessa água. Olha lá, as meninas ali na frente. Você só paga para estacionar. Essa turma aqui, gente, chegaram agora. Eles vêm com um transporte aqui, aqui. O estado do Maranhão é muito bacana aqui. E quando eu vou subir e mostrá-la. Gente, mas olha aqui o sol do Maranhão. Olha isso, bacana. Nessa cidade aqui, gente, que tem essa Lagoa, é Paulinho Neves, no estado do Maranhão. Aí a Lagoa, gente, você não paga nada para entrar, somente o estacionar, que é dez reais. Você estaciona o seu carro, paga dez reais. Você desfruta de tudo isso maravilhoso. Gente, tem restaurante, água de coco. Tem os passeios. Pedalinhos, pedalinhos. Tem um caiaque. Ai, patinho bonitinho. E quando você vai ficar, você fica somente desfrutando desse lugar. E a cor dessa água, gente. Pedalinho, né? Pedalinho. Pedalinho, pedalinho. 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 Um pato. Um patinho. Um patinho. Um patinho. Gente, olha a cor dessa... Porque essa água, essa água, ela tem... argila. É, e a água não fica... Não se suja, né? Entendeu? Que lugar maravilhoso. Olha, já... Olha, as meninas foram até lá. Olha lá onde que o menino tá aqui raso lá. E eu comendo. É. Aqui lá onde as meninas tá já é mais raso, ó. Né? Aí, ó. Eu comendo. Eu comendo. Eu comendo. Lá já é mais raso, você viu, Angélica? É que você foi pra cá e já era mais fundo, ó. Eu acho que abaixa um pouco, não? Não, Angélica. Aqui não abaixa, não. Pode derramar minha água de coco? Não. Essa água maravilhosa, gente. Lagoa Açucado. Pessoal tá lá, filha. Você vai num lugar mais fundo de novo? Não, mas... Lá que era alasca, a gente não tinha visto. Não. Mas aqui não é mais lindo. Não, não é lá. Ó, menina. Aqui é mais fundo. Né? Gente, olha o que tem as redes, você pode estudar um monte de água, você vai estudar as redes, como também você pode estudar os suaves também. Você vai cair aqui, você vai cair aqui, você vai cair aqui, peda linda, peda linda. Gente, lindíssimo lugar, mas um claraíso aqui no estado do Maranhão. Se lhe escutava um dia, tem certeza que gente, que maravilha, estamos no estado do Maranhão, Lagoa Azul. Veja, agora partiu, vou para outras praias aqui. Conheci, essa daqui é a primeira vez que estou conhecendo, é a primeira vez que estou aqui na Lagoa Azul. Lagoa Azul. Lagoa Azul. Olha gente, que tá difícil Maravilhoso Lagoza O nome não é Lagoza Depois tem que perguntar pro rapaz Aqui, a placa tá Lagoa Azul Ah é? É É? Ah tá Depois você vai mostrar a placa ali Ah tá Lagoa Azul Ah, não tá de ir embora não, gente Olha o Juliano Não dá Não dá vontade de ir embora Que paraíso Lagoa Azul Tem bebida Ai, Caetadinho Gente Ainda bem que não tinha leventinho Ai, ai, ai Ai, eu pensei que tinha Não, tinha não Tinha não Ainda bem que não tinha leventinho Gente, mais um belo lugar aí pra vocês, tá bom? Beijão, beijão, venha conhecer a Lagoa Azul E aí, ai...